Meus amores, a marca Colortrend da Avon está com novidades. Ela incluiu novos tons de base no seu portfólio e olha que cores lindas. Tem novos tons também no pó compacto mate real e novos tons no pó compacto mate real à prova d'água. Pensando em valorizar ainda mais a beleza da mulher brasileira. Minha cor de base é 520N. A base mate real é uma base de alta cobertura e tem um acabamento mate super sequinho. Além de ser a prova d'água, sua fórmula conta com ácido salicílico e extrato de chá verde que auxilia no controle da oleosidade da pele. E olha que acabamento lindo, gente. Ela é uma base mate bem fácil de aplicar, bem sequinha, porém super confortável. Minha cor no pó compacto mate real é 512N. Ele tem uma textura ultra fina que controla a oleosidade sem ressecar. E a sua fórmula conta com FPS10 e deixa esse acabamento maravilhoso na pele. Já no pó compacto mate real à prova d'água, minha cor também é 512N. Ele oferece um efeito filtro que controla o suor e a oleosidade. Além de ser a prova d'água, ele também disfarça os poros, tem uma textura bem levinha e deixa esse acabamento maravilhoso na pele. Agora vou finalizando minha make com os outros produtos da marca Colortrent. E convido vocês a irem lá no perfil da Avon para conhecer mais sobre o novo lançamento. E me conte aqui nos comentários o que acharam. Tchau.